Seu rosto na TV Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca de palo, bobagem Pisação, seus olhos no retrato Pisação, minha assombração Pisação, fantasmas no meu quarto Pisação, I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Gartar a vibração Que sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Ensaio um show passional Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca de palo, bobagem Pisação, seus olhos no retrato Pisação, minha assombração Pisação, fantasmas no meu quarto Pisação, I want to be alone Pisação, minha assombração 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 Pisação, minha assombração